Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu, Gabeira. Estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. Esse é o nosso podcast número 50 e justamente nessa semana a gente está comemorando um ano com esse papo semanal, com os tocadores de podcast e cheio de assunto. Hoje, então... Com que tema, né? E hoje, exatamente, para comemorar esse aniversário, é um tema não só do dia, como da semana, talvez da década, que é a eleição americana. A gente vai conversar sobre isso e sobre as consequências dessa eleição, o impacto que ela tem para o mundo, mas para o Brasil também, as consequências dessa eleição para o Brasil. Enquanto a gente está gravando aqui, na manhã dessa terça-feira, a votação segue nos Estados Unidos, já tem até urna aberta por lá. Segundo as pesquisas, todo mundo está acompanhando, o candidato Joe Biden, democrata, é o favorito, mas nada está tão certo assim, né, Gabeira? Exatamente. Existem duas incertezas, né? A incerteza se hoje nós ficaremos sabendo quem é o vencedor e também quem será o vencedor apesar das pesquisas, né? Exatamente. Quem será o vencedor das pesadas pesquisas. E aí tem esse risco da judicialização do processo, que aparentemente o Trump já indicou que vai fazer. Tapetão. Exatamente. E pelo jeito dele, ele quer jogar mesmo para o tapetão. Agora, e o Brasil e o governo Bolsonaro no meio de tudo isso? Bom, antes de mais nada, se Gael Biden ou o Trump tem uma coisa que é certa. O Brasil, infelizmente, não é prioridade de nenhum desses dois candidatos. Quer dizer, na verdade, nem o Brasil e nem, justiça e face, a América do Sul. Os americanos, eles estão já com muito mais força, com os olhos voltados para a Ásia, mais especificamente para a China e para a Europa. Eu acho que o Brasil é mais prioridade no governo Biden do que no governo Trump, porque um dos aspectos centrais da política do Biden é a questão ambiental. E dentro da questão ambiental, a Amazônia é um dos pontos que ele considera importantes, inclusive como dado de política externa, entende? Então, eu acredito que no governo Biden, no Brasil vai ser mais falado, nos Estados Unidos, do que seria no caso da vitória do Trump. Não, você tem razão. Quer dizer, a emergência climática, eu acho, tem tudo para se transformar num governo eventual, governo Biden, num dos pontos fortes da política externa dos Estados Unidos. Então, você tem razão nesse ponto. Quer dizer, o impacto para o Brasil da vitória do Biden vai ser diferente. E tem outra coisa. Em primeiro lugar, vai caber, tendo uma vitória do Joe Biden, ao Brasil tentar recuperar algum tipo de credibilidade diante do novo governo. Quer dizer, é algo que o Brasil vai ter que reconstruir. Assim como ele terá, do jeito que for, tentar corrigir o discurso em relação ao meio ambiente Amazônia. O primeiro ponto difícil nessa questão, não é, não é, Lauro? É o fato do governo ter julgado apenas numa saída, não é? O governo ter julgado praticamente todas as suas fichas na eleição do Trump, não é? Inclusive com o filho do presidente fazendo campanha, sendo censurado por tentar interferir em questões de outro país. Eu acho que a associação do Bolsonaro com o Trump foi uma associação muito completa, de forma que deixou pouca margem, entende? Para uma relação com o Partido Democrata, você não acha? É, tem 15 dias o próprio Bolsonaro declarou, abre aspas, espero, se for a vontade de Deus, comparecer à posse do presidente Trump, brevemente reeleito nos Estados Unidos. Não preciso esconder isso, isso é do coração. Quer dizer, ele tem 15 dias, ele faz uma declaração dessa, já com o Biden favorito nas pesquisas, é algo que mostra bem a falta de, digamos, prudência do presidente Bolsonaro. O que é perfeitamente possível no indivíduo, não entende? Mas num presidente da república, né, que joga com relações de país a país, envolvendo economia, envolvendo meio ambiente, eu acho que fica difícil, não é? Gabiara, eu conversei ontem à noite e hoje de manhã também com três ministros que são próximos ao Bolsonaro para tentar medir um pouquinho, tirar o pulso de como é que seria o Bolsonaro a partir da vitória do Biden. Os três, em princípio, que conhecem o Bolsonaro, estão juntos ali com o Bolsonaro sempre, os três estão confiantes no pragmatismo do Bolsonaro, apesar de tudo e da imprevisibilidade conhecida do Bolsonaro. Quer dizer, um desses três ministros me disse que o Bolsonaro teria que fazer alguma mudança na equipe para adequar o governo brasileiro a esse novo momento. ele acha que nada vai acontecer agora, talvez nada esse ano vai deixar para a reforma, até porque o Bolsonaro não gosta desse tipo de pressão. Tem um outro ministro que me disse que assim que a vitória do Biden for anunciada oficialmente, ele tem a certeza que o Bolsonaro não só vai parabenizar o Joe Biden, como tem até chance de telefonar para o Biden. E um terceiro ministro, esse eu falei hoje de manhã, que conhece o Bolsonaro há décadas, um ministro da ala militar, me disse, Lauro, fica tranquilo, o Bolsonaro muda de camisa se ele precisar. Bom, embora os três tenham ido na mesma linha, nunca é demais a gente aqui lembrar, e eu me lembrei imediatamente, que o Bolsonaro, nesses quase dois anos de governo, ele já bateu na Angela Merkel, já bateu no Macron. Porque a Amazônia não pegou fogo, nem está pegando fogo, é uma grande mentira. Eu queria saber, agora está pegando fogo na Austrália, né? Não sei o que o Macron falou uma coisa agora. Não, nada. Falou em colocar em dúvida a soberania da Austrália? Não. Bate constantemente na China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Para bater no Biden também, não custa. É, então nada é tão simples assim quando se fala de Bolsonaro. Eu acho que existe também uma certa atração nesse grupo dele, né? De ser, assim, uma espécie de... A própria formulação do ministro das Relações Exteriores vai, nesse sentido, ser uma espécie de grupo isolado, de país isolado com a verdade contra um mundo sem os valores que o Brasil tem. Tanto que houve um cérebro discurso do ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, dizendo que o Brasil seria um páreo sem nenhum problema, porque o Brasil tem valores que precisam ser respeitados e ouvidos no mundo, e que se o preço para isso fosse se transformar num páreo, não haveria nenhum problema. Nos discursos de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas deste ano, por exemplo, os presidentes Bolsonaro e Trump foram praticamente os únicos a falar em liberdade, naquela organização que teria sido, que foi fundada no princípio da liberdade, mas que a esqueceu. Sim, o Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso faz de nós um páreo internacional, então que sejamos esse páreo. Olha, essa questão do páreo, que é um dos discursos mais marcantes e constrangedores de um chanceler, desde que eu acompanho política, primeiro eu avalio que o Brasil, infelizmente, não vai deixar de ser páreo. Por quê? Por mais que o Brasil tente se adequar um pouco ao que pede o século XXI, se o Biden ganhar, eu acho que em algumas coisas fundamentais o governo Bolsonaro é o governo Bolsonaro. É, sem dúvida. Então eu avalio que essa coisa que o Ernesto bateu no peito com orgulho de ser um páreo, eu acho que o Brasil... Eu não consigo imaginar o Brasil do Bolsonaro afinado com o que pede o século XXI. Apesar do esforço, alguns militares devem fazer esse esforço, e o próprio Hamilton Mourão, dentro de um certo nível, está fazendo esse esforço, apesar desse esforço, eu acho difícil. Vai haver uma pressão sobre ele no sentido de procurar o maior entendimento possível e, inclusive, de atenuar um pouco a pressão sobre a política na Amazônia. Mas eu acho que a tendência dele é manter esse ritmo. Outra coisa que nessa equação, dos ministros com quem eu falei, que eu comentei aqui, nessa equação está faltando um outro lado. Ou seja, tem o lado americano, que eu acho que não é o caso de se perguntar só o que o Bolsonaro faria em caso da vitória do Joe Biden. Mas o contrário também, quer dizer, o que o Joe Biden pode fazer? Como você já falou aí, tem a questão do meio ambiente. Ele, naquele primeiro debate com o Donald Trump na televisão americana, ele espontaneamente, o Biden espontaneamente trouxe à tona a questão da Amazônia, disse que tentaria levantar um fundo global para dar 20 bilhões ao Brasil, para dar 20 bilhões de dólares para que a floresta amazônica não fosse mais queimada, e que se o Brasil não parasse de destruir a floresta, sofreria consequências econômicas. Eu queria acrescentar nisso aí uma coisa, entende? Eu acho que a relação do Biden com o Brasil não vai ser pura e simplesmente uma relação do Biden com o governo, mas eu creio que vai ser estabelecido também um vínculo com a oposição, mais especificamente com o PSDB, Fernando Henrique Cardoso, com o próprio PT, entende? Eu acho que vai haver um vínculo de alguma maneira, alguma discussão nesse sentido. Você se lembra que o PSDB, quando os Clinton estavam no governo, havia uma relação bem próxima e muito possivelmente a Hillary Clinton vai ter um papel na política externa do Joe Biden. Ela era uma mulher que disputou as eleições, continua sendo uma figura importante no Partido Democrata. Por isso eu acho que a oposição também terá uma responsabilidade. Aí eu acho que essa responsabilidade vai ser muito grande no sentido não só de aproximar o Biden do Brasil, como avaliar se certas, digamos assim, certas pressões econômicas ou certos bloqueios econômicos em casos de quase ruptura favorecem mais ao governo autoritário do que ao próprio povo, entende? Isso também é um tema muito importante que a gente vai ter que debater no futuro. Se a gente voltar algumas décadas atrás, ainda dá para lembrar o que o Jim Carter, também democrata, fez no governo Geisel, que ali, em determinado momento, ele fez a pressão, jogou a pressão americana na questão dos direitos humanos, em plena ditadura. Tem alguma tradição de governos democratas de trabalharem nesse sentido que você está falando e no caso do governo Bolsonaro tem todo aí um contexto favorável para que se faça isso. Embora, eu acho que nunca deve esquecer que nada também será feito ali de maneira tão radical porque tem um dado econômico que é sempre importante os ouvintes terem em mente, que é o seguinte, o comércio bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos é francamente favorável aos americanos. Só nesse ano, de janeiro a setembro, o superávit americano é de 3 bilhões e 200 milhões de dólares para os Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil tem um déficit nessa... Não tem dúvida, mas você precisa considerar também que o superávit dessa dimensão é relativamente pequeno no contexto dos negócios americanos. Verdade. Ele é mais importante para o Brasil esse déficit do que o superávit americano, você tem razão. Mas o que eu quero dizer é que tem interesses também econômicos em jogo de multinacionais americanos, etc. E sempre você tem ali uma coisa que precisa navegar também pensando nessa questão. O interesse geral, o interesse dos dois países é o de ter as melhores relações possíveis. Não é, gente? Agora, tem uma outra questão também que é se o Trump contestar o resultado. O que vai fazer o Bolsonaro? Quer dizer, o bom senso mandaria ficar em silêncio até que a Suprema Corte americana resolvesse a questão. Só que aí a gente tem a imprevisibilidade que é a marca forte do Bolsonaro, talvez muito mais forte, talvez não, com certeza mais forte do que a marca do bom senso. Então, nunca se sabe. O Bolsonaro é um especialista, por exemplo, em teorias de conspiração em relação a fraudes eleitorais. Mesmo nas que ele vence. Exatamente, isso que eu ia lembrar. Porque meses atrás ele disse que tinha provas, não foi? Falou em ONU, que tinha provas de fraudes que foram feitas na eleição de 18, numa eleição que ele venceu. Minha campanha, eu acredito que, pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente, eu fui eleito em primeiro turno, mas no meu entender, houve fraude. Quer dizer, ele o tempo todo ele fala do perigo das urnas eletrônicas. Aliás, o Trump está falando em fraude agora e não tem urna eletrônica nos Estados Unidos. Mas, enfim, a questão é, o Bolsonaro também ele pode... Você não sabe a reação dele em relação a isso. É mais uma interrogação que se coloca aí. Exatamente, mas eu acho que, nesse caso, os bombeiros vão ter uma atividade bem intensa. Eu acho que a pressão dos assessores, alguns assessores, eu acho, no sentido de deixar que a situação se resolva por lá, é muito forte. É claro que ninguém, talvez, vai segurar o Carluxo, o Eduardo Bolsonaro e tal, porque eles são muito empolgados e emocionalmente ligados à vitória do Trump. É, e talvez também caiba a eles essa função de jogar para a plateia deles, para a turma mais radical das redes sociais, enquanto o presidente ficaria quieto. Ele já fez isso em outras oportunidades, ele segurou ali a tentação dele de falar bobagem em várias outras questões internacionais e se segurou. Então, eu também acredito que, neste caso, o mais provável é ele ficar em silêncio, é ele parabenizar o Biden em caso de vitória, assim como fez em outras situações. Ele, por exemplo, no caso da Bolívia, tudo bem, Bolívia é um país menos importante, mas venceu um candidato de esquerda e você não viu o Bolsonaro fazendo algum tipo de crítica ou mesmo o chanceler. Quer dizer, tem momentos ali que eles sabem também que é a hora de baixar a bola. É interessante também a gente olhar no caso da vitória do Trump, ainda assim, o Bolsonaro, é claro que ele vai celebrar, ele vai se sentir fortalecido, mas a situação no continente tem mudado bastante, né? Primeiro foi a mudança na Argentina, que voltou a um ponto que é diferente do que ele esperava. Ele apoiou o Macri ali na Argentina e foi derrotado. Alberto Fernandes foi ao Congresso dirigindo o próprio carro, acenando para os milhares de argentinos que tomaram as ruas de Buenos Aires. Foi recebido pela vice-presidente e principal cabo eleitoral, Cristina Kirchner. E das mãos de Maurício Macri, recebeu o bastão e a faixa presidencial. Depois, a situação do Chile, onde houve um grande movimento popular para uma reforma da Constituição que termina com os vestígios da ditadura, algo também que ele não aprova. Então, ele foi derrotado também no Chile, quer dizer, o Chile vai se distanciar um pouco mais do Brasil em função dessa nova Constituição que virá. Em terceiro lugar, a Bolívia, onde a diplomacia brasileira tentou evitar a vitória do Março, de um candidato aliado ao Evo Morales, apesar de ser mais pragmático e menos problemático em relação ao Brasil do que o Morales, mas, de qualquer maneira, a onda no continente é uma onda que é desfavorável a ele. Então, se completar essa onda no continente desfavorável a ele com uma saída dessas nos Estados Unidos, uma vitória do Biden, aí cria um processo de isolamento maior ainda. Agora, ainda em relação à vitória, uma eventual, embora não provável, vitória do Trump, primeiro, óbvio, o Brasil reforça os laços com os Estados Unidos, mantém essa política de alinhamento automático e tal. Agora, e acho também que tende a virar mais pare ainda na comunidade internacional. Mas tem ali a questão do 5G no meio disso tudo, que com o Trump, isso é uma pedra de toque não deixar o 5G e nem a Huawei, que é a empresa chinesa que domina um pouco essa tecnologia do mundo, participar do processo aqui no Brasil, de poder participar desse processo de instalação da tecnologia 5G. e isso com o Trump, com certeza, o Bolsonaro ficaria mais fortalecido, se sentiria mais fortalecido para bancar esse veto ao chinês, que é um veto, em princípio, que ainda não tem nada comprovado. A Huawei fornece equipamento já para todas as operadoras brasileiras, está em diversos países do mundo e é, evidentemente, uma questão comercial americana. Exatamente. Essa decisão talvez seja um aspecto importante, mas eu tenho a impressão, aí é uma impressão, de que o Bolsonaro talvez tenda a essa posição, mesmo com o Biden no governo, entende? Ele tenda a pressionar os chineses, mesmo com o Biden no governo. O problema é que essa discussão vai ter que ser uma discussão à parte pelos aspectos materiais mesmo dela, até que ponto excluir os chineses completamente não tornaria o processo bem mais caro para o Brasil, entende? E a negociação com as empresas suecas, outras empresas que atuam também na infraestrutura, até que ponto isso não tornaria o processo bem mais caro. Boa parte das antenas que mandam os dados para o seu celular hoje em dia no Brasil já são da Huawei. O Sun Baocheng é o presidente da empresa no país. Fazemos negócios não só aqui, mas em mais de 170 países e regiões ao redor do mundo. Essa presença e o tamanho colocaram a empresa no centro de uma disputa mundial. De um lado, a China. Do outro, os Estados Unidos. Recentemente, o Globo fez um podcast, um levantamento, e nesse podcast levantou todas as consequências possíveis dessa opção. Mas é um tema que eu acho que vai ser, talvez, um dos primeiros temas nas relações bilaterais. Você não acha? E essa questão do 5G tem um outro dado interessante que mostra que o Bolsonaro é capaz de, por questões ideológicas, de alinhamento aos Estados Unidos, de ir contra até a lógica econômica. E qual a lógica econômica que eu estou dizendo? A China é o maior parceiro comercial do Brasil. O comércio bilateral da China, Brasil-China, é o número um para o Brasil. Em segundo lugar, vem os Estados Unidos. Os Estados Unidos decrescente esse ano, mais ainda, e o chinês crescente no ano de 2020. Quer dizer, o Brasil é capaz até de afrontar essa lógica econômica e tirar do páreo uma empresa do seu maior parceiro comercial, que é a China. O curioso é que nós estamos falando aqui de três personagens, de três países. Os Estados Unidos, a China e o Brasil. E, por coincidência, a China e o Brasil foram os únicos países mencionados realmente na campanha eleitoral americana. A China, pela questão geopolítica e econômica, que realmente é a mais importante de todas, e o Brasil pela questão ambiental. Quer dizer, esse triângulo esteve presente na campanha americana e estará presente também depois das eleições, não importa qual for o resultado. Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde das terças-feiras no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve a edição da Carolina Moran e do Vitor Carvalho. Na terça que vem, a gente está de volta. Tchau! Até lá, para ver que mundo teremos na terça que vem. Bom, espera-se que até lá o resultado já tenha sido anunciado oficialmente. tchau! 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 Obrigado.